O futebol é um esporte simples, é bola na rede. O Águia venceu o Curitiba por 3x2 pela primeira fase da Copa do Brasil, na noite desta quinta-feira. Mas nem tudo é tão simples assim, pois todo mundo sabe que o jogo começou bem antes, né? A dificuldade nós vamos pegar um campo, em termos de qualidade de piso, muito pior, em termos de barro por baixo, ele parece por cima que ele tá bom, a grama tá alta. Mas é isso mesmo, Guto. Onde foi que já se viu futebol sem lama? Futebol sem drama. O futebol que se preza tem que ter reza, tem que ter bola dividida, tem que ter torcida. Essa torcida é maravilhosa. Essa torcida, quando vem pro Zinho Oliveira, vem com esse peso, com essa energia positiva. Então a gente sabe que isso é muito favorável. Então hoje a gente mostrou mais uma vez que diante do nosso torcedor, o torcedor nos empurrando, a gente mostrou que a gente é muito forte. O que faz o futebol grande não é o jogo em si, são as pessoas. É a vibração na arquibancada, é o torcedor. É o uniforme que de repente muda de cor. É o Betão Guerreiro no meio do povo. Assim é o futebol raiz, assim é o futebol feliz. Fomos felizes quando a gente teve as chances, a gente foi realmente muito abençoado, eles tiveram as chances deles também e a gente conseguiu bloquear menos do que eles bloquearam as nossas. Então, feliz demais de poder estar em mais um capítulo da história do nosso azulão. Fiz ali o cruzamento do meu companheiro, não precisei nem pular, só direcionar e pular e fui feliz. É o que eu falei ali, nem os meus melhores sonhos eu pude imaginar isso. Saí de Fortaleza na segunda-feira, cheguei aqui já na terça, fui bem recebido. E graças a Deus falei com o grupo, tive personalidade para bater. Já venho aí de 12 pênaltis sem perder. Se alguém ainda tinha dúvidas, saiba que o futebol é o maior esporte do planeta. Então, pega essa caneta. Mancha, sempre quando dá para dar aquela leitinha, ela sai, né? Que o futebol possa ser vivido assim, na grama, na lama, mas sempre com gana, com o coração. Falando nisso, cadê o Curitiba? Curitiba 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 Curitiba